Fiocruz aprova vacina 100% brasileira contra a Covid-19. Saúde e parceria entre Fiocruz, Oxford e AstraZeneca possibilitou o desenvolvimento de uma vacina nacional. A agenda de entrega do imunizante está sendo discutida entre o Ministério da Saúde e a Fundação. A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, liberou o primeiro lote da vacina contra a Covid-19 fabricada exclusivamente no Brasil. A aprovação aconteceu na segunda-feira, 14, e foi anunciada no dia seguinte. A vacina será entregue ao Ministério da Saúde, que deve incluir o imunizante no Programa Nacional de Imunizações, PENI. Segundo a Agência Brasil, a iniciativa de produzir o imunizante totalmente brasileiro parte de um contrato de transferência tecnológica entre a Fiocruz e o consórcio formado pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. O contrato previa que as equipes da Fiocruz desenvolvessem o saber necessário para fabricar o ingrediente farmacêutico ativo, IFA, principal insumo da vacina. No ano passado, devido à necessidade de obter o IFA da China, a entrega de vacinas da AstraZeneca sofreu atrasos, o que demonstra a importância de viabilizar a capacidade de produção do insumo no Brasil. Produção brasileira é importante aliada no aumento da cobertura vacinal do país. Foto. Reprodução Pichaba. O Ministério da Saúde divulgou, no site do governo, que para aprovar o IFA 100% brasileiro, foram necessários diversos estudos de comparabilidade, fazendo uso de análises de desempenho. Como resultado, os estudos comprovaram que o insumo mantém a mesma eficácia do produto importado, da China. Desde maio de 2020, a Fiocruz vem produzindo diversos lotes testes que foram submetidos às análises da Anvisa, que já havia feito a certificação de boas práticas de fabricação do novo insumo, o que garante que a linha de produção cumpre com todos os requisitos necessários para a garantia da qualidade do IFA, informa o órgão. Em nota, a Fiocruz anunciou que o primeiro lote da vacina 100% nacional foi liberado pelo controle de qualidade no começo desta semana. Além disso, a Fundação está trabalhando em conjunto com o Ministério da Saúde para definir a agenda de entrega da vacina, de acordo com a demanda da pasta. Em breve, os responsáveis pretendem lançar novas informações sobre o imunizante. A CNN apurou que o Ministério da Saúde está em negociação com o Palácio do Planalto para que o presidente Jair Bolsonaro, PL, compareça ao evento de entrega do primeiro lote da vacina brasileira. De acordo com o canal, o presidente tem sido aconselhado pelos aliados a receber a vacina durante o evento. Foto destaque. Vacina contra a Covid-19. Reprodução Fernando Brito, MS, Agência Brasil.